E o Botafogo, porque como a gente disse, parece que está começando a sair da inércia, mas talvez não da forma que o torcedor botafogense gostaria, porque o Canu foi anunciado lá no Bahia, o Botafogo inclusive fez uma postagem se despedindo do Canu, agradecendo ao Canu, lembrando que ele foi por empréstimo. E tem agora a situação do Jefinho, que já foi sondado, já foi especulado em clubes europeus, e o Botafogo espera vender o Jefinho por pelo menos 10 milhões de euros. Isso dá aí mais ou menos hoje, na cotação atual, 55 milhões de reais. Eu acho que a gente tem dois pontos, e aí eu já vou colocar esses dois pontos para vocês debaterem. O primeiro, o valor pode ser considerado baixo? Pode ser considerado baixo porque é um atacante, geralmente atacante é vendido por um valor maior, se a gente pegar aí de uma forma geral. Só que existe uma outra situação, e essa eu acho que a gente tem que levar em consideração. O Jefinho estourou no ano passado, o Jefinho não fez base, então você não tem... Aí a gente fala do Andrei, por exemplo, um volante que vai ser vendido por pelo menos 20 milhões de euros. Mas o Andrei já tem passagem pela Seleção Brasileira de base, você tem uma estrutura melhor, e o Jefinho foi completamente diferente. Então eu acho que 10 milhões, no meu ponto de vista, é um valor razoável. Eu acho que se chegar uma proposta nesses moldes, se o Botafogo aceitar vendê-lo, eu acho que vai ser um bom negócio. Não sei vocês. Então só lembrando que o Jefinho não está à venda, galera, ele está precificado. Se alguém chegar e quiser comprá-lo, custa 10 milhões de euros. É só isso, 10 milhões de euros. Eu não venderia o Jefinho por 10 milhões de euros, até porque tem isso que o Flávio disse, o posicionamento do futebol. E aí, do meio para frente, vai ficando cada vez mais caro. E um ponta, um bom ponta, normalmente é o setor mais caro do futebol. Foi assim como foi vendido o Vinícius Júnior, etc. Eu não venderia o Jefinho hoje por 10 milhões, até pela imagem que o Botafogo quer passar de mercado, que é uma imagem de um clube que está estruturado, está com dinheiro, do próprio Textor. Então, 10 milhões por um ponta, com o talento que o Jefinho tem, que parece que ainda vai evoluir muito, até por não ter feito base, agora que ele tem um contato com o profissional que tem muito ainda para crescer, eu não venderia por 10 milhões. É, ele é extremamente talentoso, mas quando você precifica, você botou lá no site, né? Você botou meio que lá no site, para não falar o nome do site, mas você botou lá no site, lá, o preço dele é tal. Parece que você está dizendo para o mercado, olha, ele vale isso daí, se você chegar com uma lote, você leva. Eu acho que o fato dele não ter feito base, está influenciando diretamente nesse valor, isso é um fato, mas eu estou contigo, Tiagão. Acho que o Botafogo devia pensar em investir no garoto, o próprio garoto também sentou aqui no banco do Donos da Bola, também esteve aqui, outro que vai voar, a gente sabe disso. Ele falou que ele contratou uma equipe para aprimorar a finalização. Você vê que é um moleque que está querendo se aprimorar, não está... A gente viu alguns jogadores com características parecidas com a dele, que se perderam no caminho porque não buscaram essa aprimoração. E o Jefim, a gente vê esse desejo em crescer. E nesse Botafogo, ele tem um papel determinante, cara. Ele é um jogador diferente. É um desequilibra, né? O 1 para 1, o x1 para os ensos. Cara, ele vai para cima, ele não tem medo de arriscar. Isso é legal, isso está faltando no futebol brasileiro. Um cara que não tenha medo da marcação, que erre e está tudo bem. O próprio Fernando Diniz fala isso para os jogadores dele no Fluminense. Cara, tenta. Se você errar, alguém vai consertar para você aqui atrás. E acho que o Jefim ainda pode render mais, pode valer mais para o Botafogo. E outra coisa, o Texter não precisa de dinheiro. É, tem esse... Acabou de comprar o Lyon, não precisa de dinheiro. Botafogo, assim como o Vasco, é o novo milionário da pista. E tem mais um quesitozinho, porque como você disse, coloca no site. 10 milhões é o valor do site, mas quando chega com 8, já vem. Já leva. Tem a questão da multa recisória, enfim, esse também é um outro debate, mas já fica... E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, mestre? Bom, comigo está tudo ótimo, espero que com vocês também. Galera, não é porque o Botafogo virou SAF que ele não precisa de dinheiro. Pelo contrário, por ele ter virado SAF, ele precisa muito de dinheiro. O John Texter está fazendo investimento no Botafogo. Quando você faz um investimento em qualquer coisa, o que você espera em troca? Retorno. E é lógico que o John Texter espera um retorno no Botafogo, futuros também. Ele vai fazer compras, ele vai continuar investindo, mas também espera retornos. E o Jefinho realmente é um preço baixo, para um jogador que estourou em apenas um ano, foi apenas ano passado, um jogador novo, começou agora. Então, o que acontece? Seria um valor aí, num real, 50 milhões de reais, mas o Botafogo lucraria cerca de 27 milhões de reais, caso acontecesse uma venda do Jefinho para qualquer clube do Brasil, hoje fora. Eu não acredito que vai haver algum clube interessado no Jefinho agora, eu não acredito nisso. Não acho que o Jefinho vai sair do Botafogo agora, eu acho que ele fica para a temporada do ano que vem. Eu espero que fique, porque eu gosto dele. Como vocês aí também gostam, sabem que ele tem a tendência a melhorar, não piorar. Mas seria, assim, um lucro interessante para o Botafogo, se ele conseguisse cair no caixa dele agora, 27 milhões, que é um bom dinheiro aí, dava aí para trazer, talvez com a venda do Jefinho, uns dois jogadores aí, né, mais ou menos aí, razoáveis para o Botafogo, que poderia julgar o Botafogo também. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, não, eu acredito que aqui haverá uma venda do Jefinho. Vamos esperar para que ele fique mais um ano aí, e se no final do ano que vem, vir acontecer dele embora do Botafogo, que ele vá aí por 20, 25 milhões aí de euros, né, que aí sim daria um bom dinheiro ao Botafogo aí de futebol e regatas, né, então vamos torcer para que isso aconteça. Ó, campeonato carioca está chegando, fala nesse é Natal, né, galera? Então eu vou desejar para vocês aí, que vocês me assistem desde o início aqui do canal, um Feliz Natal aí para vocês, que Deus abençoe você e sua família, e que ano que vem seja melhor do que o ano que foi agora. Bom, quem vai falar aqui, o campeonato carioca está acontecendo quase, né, falta uns 20 dias aí para começar o campeonato carioca, e o Botafogo e o Vasco ainda, né, não fechou aí com a Band, a Band que vai transmitir os jogos aí do campeonato carioca, e o Botafogo ainda é disputado pelo SBT, e talvez ainda pela Globo, para que os seus jogos, né, com o mando de campo do Botafogo sejam transmitidos por essas emissoras aí. Mas mesmo assim, o Botafogo não fechando com a Band, não foi com a Band, né, foi com a Ferdi, ainda assim vai passar 4 ou 5 jogos do Botafogo aí na Band, que vai ser com direitos autorais dos outros times, entre eles um clássico contra o Fluminense, então poderemos assistir o Botafogo na Band também, mesmo que o Botafogo não tenha fechado aí com a Ferdi, tá? E talvez a gente assista os jogos do Botafogo no campeonato carioca com o mando de campo, talvez aí eu acredito mais que seja no SBT, tá? Ó, qualquer informação do nosso Botafogo aqui que eu acho interessante trazer para vocês, eu volto aqui para conversar com vocês, tá? Então vou ficando por aqui, fiquem tudo bem, fiquem com Deus, um abraço, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti